Então, não sei direito, né? A gente ainda não sabe. Vamos ver o que vai acontecendo aí. A cada vídeo, a cada coisa nova que for acontecendo, a gente vai trazendo para vocês. Estou bastante ansioso, né? Bastante mesmo, não sei nem o que falar aqui. Mas, meus amigos, o que é isso? Brasil, o Brasil acordou o despertar do gigante. Deixe aí o seu comentário, o seu like, se inscreva em nosso canal para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso país, do nosso amado Brasil, da nossa pátria amada. Brasil, Deus acima de todos.